Esse nalda está vindo aqui de dentro, vou tirar aqui embaixo, apareceu um nalda ali ó, pelo jeito faz tempo que está aqui gente, olha aí gente E amigos internautas pessoal, estamos aqui no local, aonde a população que passa aqui, algumas pessoas vê um rapaz que sai aqui dessa mata, diz que é um rapaz bonito, uma aparência chique, sai e grita, pede socorro, alguma coisa tem Então chamaram a gente para ver o que tem nesse local, dá uma investigada, a gente vai entrar ali e vamos ver qual que é o mistério desse local, vamos lá Vou fazer uma investigação aqui no local, vai ter um sinalzinho aqui pessoal, olha lá a ponte que a gente estava, então essa pessoa aparece para as pessoas com ar angelical e pede ajuda De repente essa pessoa pega e some do local, então falaram para nós desse local, vamos dar uma investigada aí, aqui vai ter um sinal Vai ter um sinalzinho aqui, faz tempo que existe essa lenda aí no local Mas ninguém sabe o que que acontece aí Olha aí Opa Olha aí Olha só o que que surgiu aqui Surgiu aqui Projétil aí de bala Não sei que calibre que é Vamos ver se está batendo, parece que eu vi mais alguma coisa aqui Quando eu passei, aqui olha, falei Olha aí É porque quando eu passei a pazinha eu vi que brilhou algo ali Então olha, são dois projétil Eu não sei qual que é, se é o 32, se é o 28 Duas pistas aí, alguma coisa aconteceu aí gente A gente já vê para vocês qual que é o calibre Deixa eu ver se não tem mais Nenhum sinalzinho aqui Ó, o sinal continua O sinal continua Aqui o pessoal bateu o mesmo sinal Ó, olha lá ó Já apareceu aqui Mais dois Pode ver que faz tempo que está aí já, ó Pode ver que já criou bastante zinabe A gente calcula com o tempo, né Por causa disso aqui, né Então mais dois projétil 38 Então pessoal, calibre 38 aí, ó Quatro Quatro cápsulas Vamos ver se tem mais alguma coisa aí Vamos ver se a gente descobre Esse mistério aí O que que tem aí Que não é que assombra as pessoas Na verdade é um ser Tipo É iluminado Eu não sei o que as pessoas falam Que realmente ele aparece E some como se estivesse pedindo ajuda Olha aí Bateu mais um sinal Olha aí 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 Estranho Mas não é lá Tá batendo sinal Tá batendo sinal É aqui, ó Mas achei um lugarzinho Ele é estranho ali, gente Opa 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 Olha só Olha só Mostra aqui Olha lá, pessoal Olha só o que que tem aqui embaixo Olha ali, ó Parece ser um relógio Deixa eu sentar capuceira Deixa eu sentar capuceira E pelo jeito Faz tempo que tá aqui, gente Porque, olha Ele tá Ele tá entre Duas raízes, gente Olha Ele Entalou aqui, gente Olha Olha aí Olha aí Ele tá Travado entre Entre duas raízes O relógio Olha só aqui Saiu Olha aí, ó Olha aí, amigo O relógio Relógio Pelo jeito É bem antigo, hein Olha só Um relógio Da marca Oriente Três Estrela Olha aí, ó Esse relógio Aqui era muito caro Na época, pessoal Muito caríssimo Esse sinal aqui Bateu forte Eu não sei não Se esse folhado aqui Pode ser um relógio Até de ouro Pelo que ele bateu ali Pode ser um relógio Antigo de ouro Pode ver que é um relógio Caríssimo Então, um relógio Oriente Vamos dar uma investigada Aqui Pra ver o que Tem aí de mistério E o que houve Aí, né, pessoal Olha aí Opa Ó, pessoal Tem um sinal lá E tem um sinal aqui, ó Bate um sinal mais forte Lá, ó Aqui bate Quatorze Dezesseis São dois sinais aí, pessoal Que bateu aí, ó Então Temos Oi, pode ser um objeto grande Ou pode ser que tem Mais coisa aí Opa Olha aí Ó, um sinal já apareceu Olha aí, pessoal Um cantil Com certeza É estranho aqui, gente Com certeza Um buraco de bala Um cantil Com um buraco de bala Sinistro, né, pessoal Fica aí o comentário de vocês Achei estranho isso aqui Bem amassado Como se a bala quase Pode ver aqui Que a bala entrou aqui Ela tentou sair aqui Ficou só o sinal dela aqui, ó E vamos ver o que é O outro sinal ali Tá batendo Forte ali Vamos lá Olha aí Pode ver que aqui É um outro sinal Tá batendo um sinal aqui, pessoal Mas o sinal Tá vindo aqui de dentro, olha Opa Ó, bati a pedra Já Já enrolou aqui, pessoal Então Tá vindo um sinal Opa Tá vindo um sinal Daqui de dentro Só que Acabou de tirar Essa pedra aqui Vou tirar Esse calço aqui Olha aí, ó O sinal Tá vindo aqui de dentro Vamos tirar aqui embaixo Olha aí, ó Quem sabe tirando Essas pedras de baixo Daí sai, ó A pedra de cima, gente Tá vindo certo aqui Vamos ver se ela sai agora Ainda não Tirar mais aqui embaixo Tem que saber Ela cai aqui pra baixo Aqui o sinal Tá vindo Lá de cima Lá de dentro Do buraco Complicou aqui, hein Opa Olha aí Opa Vou devagar aqui Que é que perigoso Olha aí Um pedaço aqui Descrito limitado Vamos continuar Passando o aparelhinho Se não Continua aqui, gente Olha aí Vou passar o aparelhinho Pra ver se Se o sinal Continua aqui dentro Olha aí, pessoal Tirei as pedras Bastei lá embaixo O sinal bateu Bem mais forte Olha aí, ó Acendi a luz Pra vocês verem O sinal bateu Bateu forte aqui, hein Tirei as pedras aqui E o medo Que dá Deixar a mão Aqui Dá um medo Deixar a mão Nesses locão Olha aí Não Se quer Opa Olha lá Mostra lá A câmera Olha aí, pessoal Apareceu Algo ali, ó Olha lá Olha aí, gente Olha só Olha o que que apareceu Aqueles prumos antigos Só que tá com barulho Aqui dentro Um barulho forte Pegou isso aqui, ó Aqueles prumos Antigos Olha a cordinha aí, ó Tá bem podre já A cordinha Só que tá fazendo um barulho Estranho aqui dentro, gente Olha aí, ó Eu enrosquei aqui, ó Olha aí, gente Olha, dá uma olhadinha ali dentro Um monte de coisa aqui dentro É... Não vai dar pra jogar aqui em cima da pedra Tem muita coisinha miúda aqui, pessoal Vamos ter que pegar uma... Uma outra coisa aqui Pra gente... Jogar Vamos pegar a pazinha mesmo Dá uma olhada aqui, amigo Senato Olha só Olha aí, pessoal Dá uma olhada aqui dentro Opa, caiu uma pequenininha aqui no chão Peguei Olha aí, ó Muito brilhante aqui, gente Olha só Achamos algo... Algo estranho Olha aí Muitas pedrinhas de brilhante Bastante mesmo, pessoal Olha só Muita pedra, gente Dá uma olhada nisso aqui Pedras de brilhante Com correntes de brilhante Que será que... Da onde surgiu isso, gente? Sabe que é isso aí? Tá assombrando o local, pessoal Olha aí, ó Olha aqui Acabou Gente, dá uma olhadinha aqui dentro Caiu uma aqui no chão Caiu uma outra aqui também, olha Peguei Olha, mesmo em cima da pazinha Caiu pedrinha aqui, pessoal Olha Dá uma olhada Vou tirar as grandes daqui de cima Ó Correntes de brilhante E... Olha só Umas correntes com pedras de brilhante Bem forte mesmo Olha só Quantas pedrinhas de brilhante tem aqui E... Vamos tirar aqui Essas grandes aqui Gente do céu Olha Quantas pedras de brilhante Tem aqui Dá uma olhada É muito brilhante, gente Agora Uma pergunta, né O que será que houve Que esse rapaz Pede ajuda aí Será que é isso que tá encantando o local, pessoal? O local aqui é misterioso O local realmente É bem místico aí Descobrimos algo interessante aí Muito lindo demais Fiquei encantado com o tanto brilhante assim É muito brilhante Vamos ver se tem mais alguma coisa Ali no buraco lá Vamos lá Nem mais um sinalzinho Ali embaixo, nada Se for isso aí Tá encantando o local Mas mesmo assim A gente vai dar mais uma volta Vamos ver se a gente encontra Mais algum objeto Ruínas aqui São muito antigas São muito antigas mesmo, gente E... Isso aqui Me encantou Me encheu Os olhos aqui De... De riqueza, gente Olha só Quanta coisa A gente Encontrou aí, ó Muitos brilhantes São mais de... Acho que mais de... Duzentas pedras deve ter aqui, gente É total Elas são pequenininhas Você pensa que não tem duzentas pedras Mas tem muito mais de duzentas pedras Olha, ó Vermelhinhas Tudo quanto é cor Pedras Linda mesmo, gente Olha só Que brilhantes Fantástico Que coisa linda Esse aqui É lindo demais Enche os olhos mesmo Olha só Que coisa linda aí Então fica aí Com esse belo cenário Com certeza Se é isso aqui Que estava aí É... Assombrando o local Sei lá Assombrando Ou... Algo angelical Como diz o povo aí Então Tá aí, ó Que top, gente Fica aí com esse lindo cenário E até o próximo vídeo aí Se a gente encontrar mais alguma coisa aí No Fantasma Da Ponte aí Lugar Muito misterioso Com muitas ventas Um grande abraço pra vocês Até a próxima aventura aí Valeu, pessoal